Hoje eu recebi a Cora Soares, que ela veio aqui na gaderia fazer uma entrevista para o programa SBT, aqui em São José do Rio Preto. Me conta um pouco sobre o seu propósito com este programa, Cora. Ai, que delícia! Gente, olha, ficar do outro lado parece fácil, mas não é. Bom, a tendência acho que é a minha menina dos olhos hoje, né, Norma? E a gente está falando sobre mulheres poderosas nessa edição do programa, que vai ao ar em breve, né, dia 26 de março, a gente está com ele ao ar. E, claro, você não poderia ficar de fora, porque é uma das minhas grandes inspirações, é que eu acho que para muitas mulheres, contou uma história linda, que a gente não vai contar, só a gente dá spoiler, mas só um pouquinho, ela fala muita coisa bacana e está imperdível. Obrigada, viu? Ela é uma querida filha de um artista que eu admiro muito, Jocelyn Soares. Essa é a Cora Soares, iluminada, cheia de energia, uma pessoa super perceptiva, intuitiva, e mulher forte, ao mesmo tempo sem perder essa força. Ai, meu Deus do céu, ouvir isso de uma pessoa que você admira tanto, é muito legal. Não é falsa modéstia, não, você é uma grande inspiração mesmo, também. Obrigada, viu, por receber a gente aqui. E o programa foi muito bom, porque eu mostrei no ar do que eu... Às vezes, é mais fácil a gente falar sobre as conquistas, né? E falar sobre os desafios, eu sinto que é necessário, porque pode te inspirar aí do outro lado, e você romper barreiras, assim como eu rompi. Então, vocês assistam o programa, depois eu vou disponibilizar aqui para você no canal, o link do programa. Muito obrigada. Ai, eu que te agradeço. Obrigada, gente. Espero vocês, então, numa tendência, com essa querida Dona Vilar. Beijos.